e essa é uma estratégia secreta eu duvido se você não vai gostar dessa estratégia eu duvido se você testar essa estratégia você não lucrar que pode deixar aqui nos comentários ó eu fiz lá não não creio então você precisa assistir esse vídeo até o final para você realmente entender essa estratégia como é que funciona o passo a passo que eu vou mostrar aqui na prática e realmente você vai conseguir lucrar Olha só essa estratégia é um pouco mudado a mentalidade como assim a mentalidade sua explicação básica que sobre estratégia não pula esse vídeo não pula se você pular você já vai perder as melhores partes a explicação agora explicação básica que eu vou explicar na prática tá olha só eu tô aqui com a banquinha de 8.990 vamos ver quanto a gente vai fazer de novo eu vou colocar aqui porque eu sempre gosto de anotar isso aqui então vou colocar aqui a nossa banca inicial 8.990 eu vou colocar aqui sim para ficar reais banca inicial agora vamos lá tá pessoal seguinte o mínimo de banca que eu recomendo para você tá utilizando essa estratégia pessoal o mínimo é cinquenta cem mano seis cinquenta se você conseguir é tipo assim proporção uma banca mínima você vai fazer pouco uma banca alta você vai fazer muito tá então não coloca o valor que você não esteja disposto também arriscar porque não é cem por cento mas é uma estratégia muito boa primeira coisa primeiro de tudo tutorial agora completo você vai utilizar somente essa parte aqui ó você vai utilizar essa parte beleza outra coisa aqui você vai colocar em 7 tá você vai deixar em 7 promete seu deve estar em três ou cinco quatro ou se tiver mais você vai ao máximo aqui é 9 né que vai deixar em 7 agora o que que você vai fazer você vai escolher o valor tá aqui você vai escolher o valor primeiro vou fazer uma entrada aqui de um real só para fazer um teste aqui para você ver tá caiu o você vai pegar contra aqui ó você vai clicar aqui mas caiu por exemplo 3 você vai pegar contra o 3 o quanto 3 aqui é o 8 ó o 8 você não vai pegar aqui você vai pegar contra você vai pegar contra entendeu eu fiz uma estratégia bem parecida na outra roleta outra roleta realmente funciona deste modo só que essa funciona contra entendeu essa funciona contra contra como por exemplo se quer o 3 na outra ensinei que a gente pegava no 3 se quer o 3 e que a gente vai pegar contra que seria aqui caiu 24 a gente vai pegar aqui o 32 entendeu a erro de um número tem problema não tem problema tá falar a gente já pegou o primeiro já pegou um ruim a gente fez ó voltou 36 e a gente fez 15 então a gente fez mais do que a gente vai pegar o 33 aqui ó tá pegar o 33 que é o 36 eu pegar o 30 e 36 caiu 20 eu vou pegar 27 pessoal dá para entender entender tá dá para entender tá bom caiu 7 vou pegar o 4 caiu 26 vou pegar aqui o 10 ou 23 aqui não tem problema isso aqui tá mas você vai pegar sempre contra um lado ao outro tá vamos ver se vai bater essa aqui 33 top demais já bateu aí ó é eu não vou pegar isso aqui tá caiu exatamente o número oposto então tipo se eu pegasse aqui somente o 33 ela já tinha batido mas não é o intuito esse a gente consegue obter um lucro bacana lembrando que não é 100 porcento então assim se a gente pegar um lois eu posso dobrar posso fazer ter duas proteção se você quer pegar você fazer duas proteção você faz se você não querer não faz 0 27 cadê o 27 o 27 tá aqui vou pegar o 20 tá ó cliquei no 20 peguei o 20 aqui ó 27 tá bom só entrei com com 750 nesse aqui 750 se não bater pessoal eu se você tiver uma banca legal recomendar para fazer a proteção a proteção não é repetir no mesmo tá não é repetir o 27 é repetir o mesmo padrão da entrada por exemplo vamos ver caiu 15 ó não bateu fazer bom não ter batido aqui para mostrar para vocês ó não bateu vou fazer a proteção entrei com 750 fazer a proteção aqui no 15 eu vou pegar aqui o 12 ó pegar o 12 aqui e vamos lá fiz a proteção aqui no 12 lembrando aqui essa aqui já vai dar uma alavancada absurda tá já vai dar uma alavancada absurda já vai bater a meta aqui ela até a segunda profissão a chance de bater muito grande mas se você tem uma banca pequena aceito nós e faz entrada de mão fixa apresentar a gente vai entrando ali com 15 reais vai entrada de 15 baseado olha isso repetiu 15 novamente olha só para você ver o absurdo que é isso aqui mano o absurdo eu tô falando que esse vídeo não sei se ele vai ficar muito tempo porque é muito assertivo como eu já bati minha meta eu vou fazer com valores mínimo como se você tivesse uma banca pequena se você tiver uma banca alto meu amigo você vai fazer grana na parte mas se você tem uma banca baixa agora eu vou mostrar na banca baixa aqui vai que aí eu quero fazer um teste com 100 reais com 500 reais ali com mil reais ou com 50 reais porque eu não tenho muito eu não sei qual eu não sei quanto você tem disposto aqui colocar para arriscar eu sei quanto eu tô disposto entendeu vamos lá eu vou fazer com banca baixa aqui para gente ver eu vou pegar apenas esses 86 reais e vou ver quanto a gente vai fazer de lucro com esse 86 reais fazendo entrada de um R$1 caiu 7 7 tá aqui o 4 tá aqui ó isso é a minha primeira entrada 15 reais tá olá rapaziada tá lá bateu a gente fez 15 voltou 36 voltou mais do que o dobro então pessoal espero muito que tenha gostado desse vídeo já deixa seu comentário faz o teste aí é a plataforma que utiliza eu vou deixar o link sabe nos comentários utiliza essa mesma plataforma que utiliza porque é muito boa para tá pagando sacos vou deixar o link fixado nos comentários aí fechou tamo junto e é nóis